Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo porteiro, plataforma Tuya, ele é Wi-Fi, acompanha um módulo de campainha e é compatível com a Alexa e com o Google Assistente. Vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes desse produto aqui para vocês. Fala, galera! Antes então de eu falar sobre esse vídeo porteiro, se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue lá nas minhas redes sociais, que eu sempre estou postando coisas novas por lá. E se já gostou, não esquece, deixe o seu like, que isso é muito importante para mim. Vamos então falar aqui sobre esse vídeo porteiro Wi-Fi. Quem me enviou esse produto foi a Zemismart, o link para compra eu vou deixar aqui na descrição. Mas é o seguinte, ele funciona então na plataforma Tuya ou ali no aplicativo Smart Life, fica a seu critério qual você vai utilizar. Ele é Wi-Fi 2.4 GHz. E aí o vídeo porteiro vai servir para quê? Basicamente ele vai ser uma campainha, que também tem uma câmera de vigilância, que dá para a gente conversar com a pessoa que tocar a campainha ali na sua casa. Já que ele tem uma câmera, nesse caso é a resolução Full HD de 1080p, é uma lente de 2.6mm com abertura 2.0 e tem um ângulo de visão de até 155 graus. Também tem visão noturna, no caso são 6 LEDs infravermelho. Além disso, ele também vai ter um microfone, porque dá para você conversar com a pessoa. Inclusive é uma coisa que eu utilizo muito, por exemplo, eu não estou em casa, toca uma campainha aqui em casa num vídeo porteiro desse tipo, eu atendo da rua e converso com a pessoa aí normalmente. Mas vamos dizer, às vezes é um carteiro, às vezes alguém está tentando fazer uma entrega, então dá para conversar. E aqui o que eu faço muitas das vezes? O pessoal toca a campainha aqui, toca um vídeo porteiro, eu atendo de onde eu estiver, e aí eu falo, olha, eu vou abrir o portão, porque eu tenho ali um contato seco na fechadura elétrica, abro, o cara coloca a encomenda, fecha de novo para mim, e isso eu sempre monitorando aí pela câmera do vídeo porteiro. Então, é um produto que eu acho muito bom, você só tem que lembrar que precisa ter o sinal Wi-Fi ali no local onde você vai fazer a instalação. E logo abaixo tem aqui uma bolinha, que seria um sensor de presença. Por quê? Às vezes você também não está em casa, ou às vezes você quer fazer uma automação para acender uma luz externa ali, você configura que todas as vezes que ele detectar presença, ele pode automaticamente acender aquela luz ali de fora, ou te enviar uma notificação no seu celular. Isso tudo na plataforma tuia. Embaixo tem aí o botão para a gente fazer o disparo da campainha. E aqui é o seguinte, ela já acompanha então um módulo de campainha interno, que basta você colocar na tomada, ele tem aqui ajuste de volume, e ajuste aí do tipo de melodia que vai tocar, você pode colocar a musiquinha, ou você pode colocar o toque clássico aí de campainha. Mas falando mais aqui um pouquinho do vídeo porteiro, ele acompanha essa capinha, né, que seria como se fosse uma proteção aí contra a chuva, claro que apenas de respingos de água, tá? Ele não tem certificação, mas essa capinha já dá uma proteção, né, porque vocês podem ver que ela cobre aqui a parte superior. Então, no caso, você parafusa essa case na parede, ou no seu portão, aonde você achar melhor, e aí o módulo principal do vídeo porteiro, você vai colocar dentro da case, e aí ele é fixado pela parte inferior, onde você coloca um parafuso, para que ele fique travado aí, né, nessa case. Aqui, o vídeo porteiro, como que ele é alimentado? Primeiramente, ele usa duas baterias do tipo 18650, lá no momento da compra, você pode comprar sem essas baterias, ou então com elas. Também você pode fazer alimentação via cabo micro USB, e aí, no caso, você vai ter que ter a energia ligada ali no seu portão, para que ele conecte. Além disso, ele faz as gravações, você pode utilizar um cartão micro SD de até 32 GB, ou utilizar, né, os planos em cloud da própria Atuia, para fazer esse armazenamento. E aqui você também pode utilizar na sua Alexa, e no seu Google Assistente, mas nesse caso, eu percebi que ele fica um pouco restrito para a gente visualizar as imagens como uma câmera ali na Alexa. Inclusive, ele deu alguns erros ao solicitar para mostrar, tá? Mas você vai ter as notificações, por exemplo, num Echo Show, ou num Echo Dot, num Echo 4, qualquer Echo que você tenha aí, vai receber a notificação que alguém está tocando ali o seu vídeo porteiro. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação da campainha, e depois aqui no Echo, e também ali no Google Assistente. Vou até desligar aqui o Echo Show 5, tá? Para ele também não tocar, porque senão vai virar uma bagunça aqui. Vou colocar a campainha na tomada, está ali o barulho que ela ativou, e aí funciona de que forma? Quando você tocar o vídeo porteiro, automaticamente, toca ali no módulo interno, e aqui também faz até um som de campainha. Nesse caso, essa campainha, a gente pode, então, alterar o tipo de toque dela, e assim que você toca, tá aí. Então, tem vários tipos. Então, eu vou remover aqui agora a campainha, para a gente fazer o teste primeiro no Echo Show. Então, eu vou tocar. Samuel Anisette, vídeo porteiro. Tá aí, toca. Vocês viram que dá uma frase meio em inglês, e fala aí o vídeo porteiro, que é o nome que eu coloquei para aparecer lá na Alexa, tá? Nesse caso, eu estou utilizando a skill da Tuya aqui, mas pode ser a skill da Smart Life. No caso, eu não consigo visualizar a imagem do vídeo porteiro direto no Echo Show, tá? Nesse caso, assim que tocar, ou você pega o seu celular, ou você vai lá atender a porta. Mas aqui, ó, se eu tentar abrir a câmera, eu vou até direto aqui pelo menu, que é mais rápido. Se eu seleciono aqui o vídeo porteiro, câmera não é compatível com isto. Tá vendo? Ele dá que não é compatível. Então, infelizmente, por aqui eu não consigo visualizar a câmera. Vou desligar aqui o Echo Show, e agora a gente vai fazer o teste pelo Google Assistente. Vamos, então, testar no Nest Hub Max. Também fala uma frase aí meio americanizada, né? Mas pelo menos em português é até melhor do que ali no Echo, mas também não tem como visualizar a imagem aqui no Nest Hub Max. Lembrando, tá, gente, que todas essas situações sempre vai te dar notificação ali no seu telefone pra gente visualizar a imagem. Vamos, então, agora no aplicativo Tuya pra me mostrar aí como fica essa notificação e o que que ele tem de opções lá no aplicativo, até mesmo pra gente utilizar nas automações, pra ver se dá pra ser utilizado como um gatilho e como uma ação de uma automação. Então, tô aqui no aplicativo da Tuya, se eu abrir o vídeo porteiro, ele vai carregar a câmera dele, vou cortar o microfone por causa da microfonia, mas tá aí, ó, a imagem. Uma das coisas que eu gostei, praticamente não tem delay nenhum, ó, é muito rápido o tempo de resposta. Aqui em cima, então, eu tenho a resolução que eu posso utilizar SD ou HD. Por exemplo, o SD é interessante se você estiver fora de casa, às vezes a conexão pode estar um pouco ruim, você muda pra SD. A bateria, nesse caso, tá em 43%. O próximo seria um alto-falante, que é pra gente ligar ou desligar o som. E esse quarto aqui, que ele faz um crop na imagem, aí você tem algo aí um pouco mais próximo, vamos dizer que é tipo um zoom digital, né? Aqui embaixo, eu tenho pra gente colocar em tela cheia. Podem ver aí que, apesar de ser um vídeo porteiro, é uma imagem na horizontal, tá? Como se fosse uma lente normal. Alguns vídeos porteiros tem aí, mais na vertical. Nesse caso aqui, também tem pra gente bater uma foto, ligar o microfone. Então, se eu ativar aqui, ó. Oi, oi. Oi, 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 oi. Fazer gravação, se eu apertar aqui, eu tenho aquelas mesmas opções de câmeras aí, da tuia no geral, tá? Playback, galeria, a cor do tema, no caso do aplicativo, né? Modo noturno ou diurno. Aqui, o modo noturno da câmera, pra gente ativar a visão noturna. Então, tá aqui, automático. Eu posso sempre deixar desligado, ou sempre ligado aí, a visão noturna. Vocês podem ver aí, que ficou até em preto e branco. Vou deixar sempre no automático. Aqui, o PIR, que seria o sensor de movimento. Então, você pode colocar qual a sensibilidade, ou colocar aí, até desligado. Embaixo, eu tenho as mensagens, que ele tem um histórico aqui, por exemplo, detectou uma pessoa, alguém chamou na campainha. O cloud seria pra gente contratar aquele serviço, em nuvem aí, pra salvar as imagens na nuvem da tuia. O mesmo serviço que existe ali, nas câmeras também, ali da plataforma. E aqui, tem aquelas mesmas opções. Se eu vier também, em configurações, o que que ele tem? Você deixar sempre ativado um LED, que tem ali, em cima do sensor de movimento. Girar a tela, caso você coloque de cabeça pra baixo. Como é um vídeo porteiro, eu acho que quase não deve acontecer isso, nunca se sabe, mas tem a opção. E o áudio, bidirecional ou unidirecional. Que seria o que? Unidirecional, cada um fala por vez, e o bidirecional, dá pros dois falarem ao mesmo tempo. Tanto quem tá lá no vídeo porteiro, quanto quem esteja aqui no aplicativo. E tem aqui o modo de trabalho, que seria pra gente economizar a bateria. Seria o que? Economia de energia, ele só vai gravar quando tiver algum evento, ou então o modo contínuo, que vai ficar gravando 24 horas. Alerta de detecção, você pode colocar aqui, detecção de corpo, que seria o detecção de pessoas, né? O gerenciamento de energia, aparece qual o percentual da bateria. O modo da fonte de energia, no caso aqui ele tá em bateria, mas se ele tivesse ligado a energia, apareceria aqui também. E aí, o limite que ele vai te mostrar, que ele vai te dar uma notificação, que tá com bateria fraca. Basicamente, são essas opções. Então, pessoal, esse seria o vídeo porteiro, da Zemismart. Um produto que eu acho, que é muito interessante, e eu posso dizer, que é até necessário. Inclusive, eu utilizo um, na minha casa, tem muitos meses aqui, desde que eu mudei pra cá. ajuda muito no dia a dia, principalmente naquelas situações, que você não está em casa, e às vezes a pessoa vai entregar uma encomenda, ou às vezes até pra você falar com a pessoa, olha, não tô aí, vou chegar daqui a cinco minutos. Ao longo do dia, você ter ali um monitoramento também, porque pode ser utilizado, como uma câmera de segurança. Tá bom? Então é isso, se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. E se a primeira vez tá por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais, e tchau.